E aí galera, vou compartilhar com vocês esse skin aqui ó, da princesa Athena. Olha só que bacana esse skin. Está muito legal. Esse skin aqui foi convertido pelo Yudi. Se você quiser o skin da Athena ó, essa versão está bacana né, tradicional. Pode estar baixando aí no meu blog e instalando no skin selector do seu GTA San Andreas. Fica muito legal. Beleza então galera. Poxa. Get all of my way. No chula, I can take care of that. I'd like to share too. Thank you. Então fui. Move homie. Tchau. Tchau.